E aí Ninguém tem smoke porraia? Eu não tenho Eu desmoquei CT Vamos lá tripla e pode ir, guys Vamos lá Tá queimando Tá queimando aí Morreu Beleza, Niminha Foi mal, foi mal Botei a bomba, olha a banana aí, gente Deve a banana e não solta Niminha, vamos andar atrás de tu Galera, você cegou todo mundo Obrigado, viu? Foi ótimo Pô, você quer entrar só assim atrás Acho que você é herói Beleza, Niminha, pô Vambora, vambora, vambora E só assim, Virtus Pro Vambora 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 O que é isso, mano? O que é isso? Não, é 2v1. Eu vou pegar o top, Kahn. Eu vou pegar o bomb. Ok. Começam, começam. Jumpt, eu tenho. Jumpt. Jumpt. Eu tenho a cruz. Sim, eu tenho 1 HP. Ele me manda. Close, close, close. Ele penceu na opção. Tiffel, eu vou pegar aqui. Nice. Tudo tem, tudo tem. Smokou o Funder. Bobeiro, bobeiro. Coloquei o grenade. Matem o bobeiro. Beleza, amigo. Suave, safe. Meio. Meio cover. Meio cover. Comeu o monotope deles mesmo. Tô indo, tô indo. Nossa, é mesmo. Mais um... Boa, cachorro. Mas toda mulher é bonita. É verdade, Liminha. Só que umas eu namoraria e outras não, né? Exatamente, Liminha. E por que você... Umas eu não dou nem bom dia. Porque não é do meu tipo, mas é bonita, entendeu? Tipo, a ia ia é, bonita, mas não é do meu tipo, entendeu? Entendi. Qual que é o seu tipo, Liminha? Mulheres altas? Mais bonita do que ser bonita, hein? O dele é mulher com barba. Olha só. Em pênis. Vê se vocês entenderam o que eu entendi. O Liminha falou assim, igual a ia ia, ela é bonita, mas não faz o meu tipo. Aí eu ia perguntar, eu falei, qual é o seu tipo? E o Liminha falou, bonita. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição É que eu tenho outlet Ah é? Volvando pra pôr? Ok, ok, eu tenho Flash ao lado da esquerda Aps e aps Aps e aps Bombas aqui galera, muita bomba B E mais passando B aqui Nossa Mais ou menos Aí não vem mais bem É que eu tenho outlet Ah é? Volvando pra pôr? É Nossa Tá fazendo quantas cadeiras? O que que é a cadeira? É... Quantas... Quantas matérias? Quantas disciplinas? Acho que... Ah, quatro! Quatro? É Quatro Aqui no Rio Grande do Sul é cadeiras o número de disciplina Cadeira? É Aqui em Curitiba a cadeira é tipo onde você senta na sala Eu tô aqui Eu dei 20 Morto Tá vendo? Pera aí, você que pega a kill ainda Não, eu não fiz isso não Mundo injusto É muito bom assim O que é esse cara que tentou? Ah, me matar né? Ah, beleza Pagou alto Pagou alto Pagou alto Pagou alto Pagou alto Pera aí Pagou alto 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 Não há nada. B está claro, B está claro. B no tanel. O que eu estou com B? Flasco no tanel agora. 2, 2 no chão de smoke. Onde você está no chão de smoke? Clás B, eu sou da U. Clás T3. Slashbang. Flasco no tanel. Boa, boa. Boa, boa. Voltos é meu já. Me amassou de um jeito que eu não faço ideia Ó esse cara aqui tá reclamando Poucos clientes Poucos clientes Vamos demolir aqui então Vamos demolir E vamos tirar aqui E vamos deixar alguém pra morar aqui Já que ele quer clientes Alguém vai morar ali Pronto, agora não vai mais reclamar Que não tem cliente Vamos deixar alguém ali pra morar Olha, desculpa, passou ao meu lado Passou ao meu lado, bro Grande beijo, Caderante, tamo junto Olha só o Jota Vou ficar um pouco mais avançada Opa, foi expulsado pro pirar Que trabalho, pirar Meu Deus do céu Tô no 180, 180 Muito rápido no reflexo Mais uma kill Três kills já do pirar que falou Opa, essa região eu domino Deixa comigo, deixa com o pai Sobra somente um jogador Vem no sprayzinho Eu não sei se tem bomba, vou ganhar espaço Dois CT Peguei Peguei O cara fechou com o Ace, velho Que filha da mãe Que que eu faço Que que eu faço, rapaziada Que que eu faço Ai meu big Mac, como é que ia cair? Não, 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 não Ai Jesus Ai Jesus, como eu big Mac ia cair Ai Jesus, como eu big Mac ia cair? Que eu assisti-me com o gás Eu ia falar que ele tinha que brigar pela vida Resolveu abrir O Shiro Que tá muito bem na partida Garantiu o 14º ponto da Gambit E a economia foi pro ralo Olha o Bumbla o que fez Vou botar o bordãozinho aqui Meu amigo Bumbla Tem 14 AWP, mano? Tem 14 AWP? Não, não, não Dá a cair, eu jogo de AK Vale a pena varar o cara Vale a pena varar o cara Vambora, pô Zerar em quente no bagulho Vocês tão brincando Vocês tão brincando Que os dois tiraram ao mesmo tempo No mesmo lugar Na Smoke Apruntou na pão E olha a Funkan aí, ó É, aparentemente É o professor ali? Parecia, né? Parecia Como eu estou esperando com Molli? Eu não acho que eles têm nenhum B, B, eu acho que B B, eu acho que B B, 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 B B, 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 B Aprocada O que é isso? Oh meu Deus Easy, galera! Mas não me perder Em viver pras compras Aí sozinho Me digo o que contas O que vê E com que sonhas Eu vou parar de...